Alô, caminhoneiro do Brasil! Boa viagem, irmão da estrada! Sou caminhoneiro, vivo na estrada, tenho um companheiro que é meu ajudante Estou sempre longe da minha morada, da minha família eu vivo distante Pelos quatro cantos da nossa nação, de leste ao oeste e do sul ao norte Com trinta mil quilos no meu caminhão, eu venço a batalha, a água do transporte Eu já percorri as grandes rodovias A Transamazônica e a Rio Bahia, Via Anhanguera, Raposo, Tavares Légis, Bittencourt e Belém, Brasília Eu sou cauteloso, se me vem o sono, procuro um posto logo mais adiante Abaixo as cortinas e durmo tranquilo, na ampla cabina do hotel ambulante Quantos mil colegas vivem no volante? Quantos companheiros na mesma jornada, cada motorista que passar por mim É mais um irmão que eu tenho na estrada, numa oração, peço a São Cristóvão Nosso protetor, nosso padroeiro E a luz divina ilumine a estrada, na longa jornada do caminhoneiro